Um Salvador meigo é Cristo Jesus Pois Ele a minha alma salvou Também meus pecados levou sobre si Na cruz quando me resgatou Na rocha eterna firmado estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Cuidando-me com sua mão Cuidando-me com sua mão As bênçãos do céu Desfrutando estou Em Cristo o Filho de Deus Alegre eu vivo e ando na luz Procico na senda do céu Na rocha eterna firmado estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Cuidando-me com sua mão Cuidando-me com sua mão Fim dando a lida Então o verei com anjos e santos do céu Reinos de glória eu endoarei Aquele que por mim morreu Na rocha eterna firmado estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Cuidando-me com sua mão Cuidando-me com sua mão Cuidando-me com sua mão Cuidando-me com sua mão Legenda Adriana Zanotto